Eu nasci na Igreja Adventista e ao longo dos anos, quando eu ia crescendo, eu ia participando cada vez mais na igreja e tudo mais e a música foi uma das áreas em que eu comecei a participar também. Mas eu comecei a cantar de verdade mesmo nos meus 14, 15 anos na Igreja Adventista do Matão, de onde eu sou. Solos eu nunca desenvolvi muito bem, eu sempre gostei muito de cantar em grupo, né? No quarteto, no quinteto, eu sou muito fã desse tipo de música. Eu aprendi na minha vida a olhar e tentar escutar o que essas músicas que são cantadas aqui na frente, elas passam para você. Muitas delas têm mensagens muito poderosas que às vezes nós deixamos passar. Então, que você que está assistindo esse DVD possa prestar realmente atenção nas mensagens que estão sendo passadas aqui e não simplesmente só na voz ou na técnica ou na pessoa que está cantando, mas sim na mensagem que Deus quis passar para você no momento que você está colocando seus olhos aqui, seus ouvidos também. E é isso. O túmulo está vazio Maria logo percebeu Aquele que ali dormia Do som do eterno Do som do eterno reviver Um anjo poderoso Seu nome chamou Seu nome chamou Das cadeias da morte Do libertor Ao terceiro dia Ao terceiro dia A promessa se cumpriu E logo depois Ao céu subiu Uma viagem majestosa Uma viagem majestosa Ele começou Foi passando pelos mundos Que ele mesmo criou Foi saudado como rei Aclamado como herói Pois na guerra contra o mal Saiu-se vencedor Chega adiante de seu pai E do povo angelical Uma festa preparada Ele diz Eu não posso celebrar Ainda falta um pouco mais Muitos filhos tão queridos Estão longe do pai E comigo a mesa Necessitam estar Ainda falta você Se decidir Falta você Não resistir Pois não Pois não foram em vão Aqueles cravos Nas mãos Não 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 Falta você Se decidir Falta você Não resistir Há tanto amor Ao seu senhor Ao seu senhor A festa está preparada Mas falta você A festa está preparada Mas falta você Amém 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 Amém